Deus te abençoe Ser pai Ser pai, ser homem É maravilhoso Mas imaginar que ser mãe é encantador É uma alegria muito grande Estar aqui E o prefeito Andando pelas estradas da vida por aí São mais ou menos uns 400 a 500 municípios Que eu tenho visitado E no decorrer do tempo eu poderia ter escolhido Uma outra cidade Com meus vídeos, com meu trabalho Com a professora efetiva Mas eu optei Para continuar nessa terra Sabe por que, prefeito? Porque eu descobri Que aqui é um lugar bom para se viver Aqui até o dia de Dona Rose Que é um lugar chamado Reino Encantado Aqui é o Reino Encantado É um lugar maravilhoso E que vocês também aqui escolheram Para criar os filhos de vocês Estão aqui Por escolha, por opção E dentro desse Reino Encantado Descobri uma coisa mais interessante, Adriane Um jardim Fazer uma metáfora aqui com o professor português Jardim de gente Jardim de gente, professor Paulo Dona Verão Porque jardim de gente é uma coisa maravilhosa Porque tem pulsação, tem energia Tem alegria, tem vibração Vai ter dor Mas tem toda a certeza do mundo Vocês terão sempre mais felicidade na vida Tenham essa certeza E aí eu quero pedir para vocês me ajudarem aqui Por favor, prefeito Diz que o senhor canta bem É me falar Diz que o senhor é bom no verso aqui Não Então vamos seguir Então o senhor não vai embora Por favor Ele tem um compromisso Eu sei que ele tem compromisso Mas vamos lá Então me ajudem aqui Que a gente valorize essa cidade Que a gente ame mais essa cidade Que a gente se encante por Campo Ere É um lugar bom para se viver Para criar os filhos Então é o seguinte Quem sabe vai ajudar a cantar essa música aqui Tem umas imagens e tem a letra aí junto Por favor então Diz que a Lígia canta bem também Diz que é Vamos lá então por favor Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partar pisseiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas de C6 cansis Encostados no pé da figueira Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai gritando com os bolos Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado Repartimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi É o tempo bom que já se foi